Baiana que entra no samba Sul pica de parada No canta no samba No porinho e nada Quem sabe quem chama Cidade loca Baiana é a querva Quem entra no samba De qualquer maneira Que me remOU Nas cadeiras Se enche o muçado Com awartapoca Baiana que entra no samba Sul pica em parada Não canta no samba No Yale No porinho e nada Quem sabe quem chama No cidade loca Baiana é a querva Que entra no samba De qualquer maneira E mesmo leite na nona Parece queijo no cara com a água da força Alba, papaiã, se você for Não vai enriquecer tomada Ninguém bate palma, ninguém abre a ronda Ninguém grita, opa Só papaiã e senhor Mas a gente gosta quando papaiã Requei o presentinho de cima E vindo aos amigos de cinza Filha de São Salvador Filha de São Salvador Filha de São Salvador E mesmo leite na nona cadeira Deixa a moçada com a água da força Alba, papaiã, se você for Não vai enriquecer tomada Ninguém bate palma, ninguém abre a ronda Ninguém grita, opa Só papaiã e senhor Mas a gente gosta quando papaiã Requei o presentinho de cima E vindo aos amigos de cinza Filha de São Salvador Mas a gente gosta quando papaiã Requei o presentinho de cima E vindo aos amigos de cinza Filha de São Salvador Filha de São Salvador Maior de São Salvador Fija de São Salvador Então estoura, por favor, na mente amassas O dinheiro queridem, só tá morrendo Não vai gostar, não depois morar a dormir Mas o dinheiro queridem não rendeu, não Então estoura, por favor, na mente amassas Você lembra-me, talvez, nossa calabar Você já não pode respirar A fantasia é você cantar Não fica um prato, porque o dinheiro queridem, só tá morrendo Você já não pode comprar, não lhe vai molhar A fantasia é nada, por favor, na mente amassas A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL